Fala aí galera, Fábio aqui na área Estou de volta trazendo mais um vídeo do detonante Tom Berraia de 5 Bom, no vídeo anterior a gente parou exatamente nessa parte Onde a Lara vai ter que se aventurar aqui no oceano Com essa roupa aí de mergulho, que mais parece uma roupa de astronauta Pra seguir aqui é só apertar e segurar o botão de pulgo E aí o jato propulsor vai impulsionar a Lara aqui pra frente E aí é só direcionar pra ela pra direita e pra esquerda aqui e pronto Não tem muito mistério não Aqui a gente vai ter uns mergulhadores Porém eles vão estar dentro de um, sei lá que porra é essa E eles vão ficar atirando míssel na Lara É o único perigo aqui, mas é só se manter em movimento Não fique parado E aí pouco provável esses caras conseguirem te acertar aí com esses míssels Agora se você ficar parado, aí ferrou Aí eu não posso garantir que você vai conseguir passar daqui de boa A gente vai ter uma pequena correnteza, tá vendo, segurando a Lara Mas é só insistir que ela vai conseguir voltar Agora aqui ó, ao virar aqui ó, mantenha-se à esquerda aqui ó Porque ali na frente a gente vai entrar no... nós perde um beco, sei lá Só ir reto aqui agora Aí você vai entrar aqui ó Beleza Se saiu daqui você já vai entrar num buraco que tem aqui ó Ó, um buraco enorme E agora é só seguir o único caminho que tem aqui pra seguir Aí eu batendo Ó, bichinho buraco, não sabe nem controlar a roupa de mergulho aí da Lara É, não tire a atenção dessa parte aqui do vídeo, tá? Porque assim que o vídeo acabar a Lara vai ter um tempo limite Pra poder sair aqui da... Da... Enfim, poder voltar pro submarino Então toma cuidado Esse artefato aí é o que os caras vieram buscar, né E a Lara veio junto pra tentar impedir Que eles peguem esse artefato aí Vai, ela vai ter uma avaria aí na roupa, né E por isso que você tem que prestar atenção Porque assim que voltar pra Lara, ó Você tem que sair batido, tá? Porque o oxigênio dela tá acabando Vai acabar devagar, mas vai acabar Então se você ficar agarrando aqui, batendo, enfim Ficar se perdendo aqui Você vai matar a Lara afogada Então, enfim Aqui ó, saiu aqui, ó Tenta manter o mesmo caminho que a gente veio Mesmo caminho O mesmo local que a gente veio E assim que sair aqui, ó Só seguir reto Da mesma forma que a gente veio pra chegar aqui É só seguir reto na direção do submarino aí E pronto Voltamos aqui do ponto de partida Vamos ter aqui mais um vídeo A gente vai ter um bocado de vídeo aqui, tá? Nessa gravação E, enfim, né? Como eu não corto nenhum dos vídeos É... Seja paciente É só avançar aí Quando você estiver assistindo aí do outro lado É só avançar se você não quiser parar Pra ficar vendo esses vídeos Até porque pra você é interessante o depanado, né? Então É só avançar essas partes aqui Já tava na cara que ia acontecer Aqui, o Tomb Raider 5 Se você parar pra prestar atenção, né? Passa a ideia de que a Lara Esses artefatos que ela sempre tava em busca Não era por conta de um capricho Mas sim Pra evitar que eles caíssem nas mãos erradas, entendeu? Esse aqui, por exemplo, é um bom exemplo disso É... Ela foi contratada por um pessoal aí Pra que ela... É... Pegasse esse artefato Chegasse até ele antes É... Desse pessoal, entendeu? Então aqui ela meio que tá agindo, sim Como uma heroína, né? Enfim A primeira pedra Eu não lembro bem a ideia Mas acho que era a mesma coisa Era um... Um... Um artefato também Que nas mãos erradas Poderia ser usado de maneira... É... Enfim A trazer o caos, né? Pra... Pro mundo, né? Enfim Então o Tomb Raider 5 Passa uma ideia aqui De que a Lara Ela... Ela não ia atrás desses artefatos É... Por um mero capricho, né? Como eu já citei No... Nos detonados anteriores Do Tomb Raider Mas enfim, né? A visão pode mudar De acordo com o jogo, né? Aqui o jogo tá passando Essa visão Que a Lara seria uma heroína, né? Ela agia, né? Em prol De um bem maior Mas... Os Tomb Raider aí Que a gente foi jogando Não tinha bem essa... Não passava essa visão, não É o Tomb Raider 1 Um, dois, três E até mesmo o Tomb Raider... Não, o Tomb Raider 4 É, o Tomb Raider 4 Até que ela agiu ali Realmente como uma heroína, né? Mas até o 3, não O 3... A impressão que dá É que ela ia atrás das coisas Enfim Por um mero capricho Ela queria a coisa E ela ia atrás daquilo Toma bastante cuidado Nessa parte aqui dos fogos, tá? Que se você encostar Você se queima, tá? Então toma cuidado Ó, aí tá na cara, né? Não precisa avisar Que você não pode cair na água, né? Isso tá bem... Tá bem nítido, né? Vá pulando aqui devagar Entendeu? Não tenha pressa A não ser que você queira Ter uma morte rápida aí Com o Calara, né? Então tenha pressa aqui Bom, pegou o cartão, tá? Aí vai ter um item aqui na estante Agora é só voltar pelo mesmo caminho Muito cuidado aqui É só saber dar os pulos aqui De maneira correta Você dificilmente vai Vai cair aqui na água, tá? Ai, marcou a bobeira Errou e já era Agora aqui é o seguinte Tenta pular De maneira a Pular bem no cantinho Ou seja, você vai correr Tá? E dá o pulo aqui bem certo Pra não cair no fogo Então você vai Mentira, você vai pegar fogo aí Agora aqui eu sei Eu sei que a gente tem que voltar Pelo mesmo caminho, né? Não Mais ou menos Pelo menos até que é onde A gente vai usar o cartão Eu não treinei essa fase, tá? Nem a fase anterior Eu acho muito de boa Então eu não vejo por que treinar, né? São fases curtas Enfim É só você ver o que eu tô fazendo aqui E depois repetir Onde estão os itens e tal Depois repetir Não tem por que de treinar nessa fase, não Mas se você achar necessário, né? Enfim Bom, isso é claro Se você estiver fazendo um detonado Igual eu, né? Sei lá, né? Se você estiver só jogando mesmo Acompanhando como um jogador, né? Você vai precisar ficar treinando Mais um vídeo Mais uma cutscene Eu não entendo muito aqui, né? O que eles estão conversando Mas parece que o cara, né? O camado que pegou o artefato lá Acabou, enfim Virando pó Eu acho que ele traiu Esse cara aqui, tá vendo? E... E, enfim, né? O cara agora tá pagando Um preço alto Por, enfim Ter confiado na pessoa errada Aqui tem uns modos para escapar, né? Quando acontece uma situação dessas E o submarino vai afundar Afundar, entretanto Já tá no fundo do mar Mas, enfim Ele vai se encher d'água E é justamente isso aqui Que a Lara tá tentando com ele Ele vai dar uma chave para poder ir atrás do que ela vai precisar aqui para poder escapar Bom, a gente sabe que a gente tem aí um submarino aí, né? Se enchendo d'água Mas não precisa se desesperar Você pode fazer as coisas aqui com calma de boa Que, apesar disso aqui tirar um pouco do realismo, né? Da situação Não tem tempo, entendeu? Então, o navio não vai afundar aqui Se você ficar parado aqui sem fazer nada Pode ficar tranquilo Não, navio não, Fabio É um submarino e ele já tá no fundo Ele, tipo, não vai se encher todo d'água Dependendo do tempo que você levar aqui para fazer as coisas Pode ficar tranquilo que não vai Bom, a gente tem que vir aqui, tá? Para poder desligar a força Porque, como vocês puderam ver, tem um bocado de cabos De energia no meio do caminho E isso vai impedir, né? Que a Lara consiga avançar aqui dentro, tá? Então, depois que pegar a chave ali com o camarada A primeira coisa que você faz É desligar ali Vim aqui e desligar a força, tá? Agora a gente vai poder pegar alguns itens Inclusive um secreto Que vai estar numa situação que não daria para a gente passar Entendeu? Ó, aqui mesmo, ó Tava cheio de... Tava não, tá cheio de cabo Só que agora a força foi desligada Então, se a gente não vai morrer eletrocutado aqui nessa parte Bom, um dos itens que a Lara precisa Para poder escapar, ó É esse troço aqui Não sei se isso é oxigênio, sei lá Tá? Nós já pegamos o primeiro aí São dois itens que a gente vai precisar Esse é o primeiro Bom, aqui é o seguinte Como eu acabei Vamos botar assim Não vendo correndo Se eu vier correndo Eu pulo correndo Mas aqui Acho que eu tenho que dar um passo para frente Para ver, galera Ah, não, galera Eu prefiro correr e pular Senão pode acabar dando merda Beleza É, quase Quase que deu merda Não pode chegar muito perto Dessa chama, não Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Senão ele vai morrer E vai ter que voltar tudo Eu não quero Eu não quero Bom, aqui estava tudo energizado Inclusive aqui Está vendo os cabos Aí não daria para pegar esse secreto Um dos motivos Pelo qual a gente desligou a força Foi para pegar Esse secreto Mas de qualquer jeito Não dá para passar da fase Eu acho Sem desligar a força Aqui, entendeu? Ah, a Lara não agarra não A Lara sem sem quebra Ela, né? A Lara sem sem quebra todo Não Fura Dá para cá mesmo A gente foi ali só para pegar o secreto E a chave que o cara deu Se não me engano É para usar aqui Eu acho que é isso Ah, quem manda não treinar E depois fica perdido Aqui eu estou vindo por cima da mesa Não é porque a água aqui está energizada não Porque é mais fácil passar por cima da mesa A mesa aqui Ela serve como um obstáculo Então se você for por cima É melhor Ah, peraí, peraí Aqui vai vir uns caras Eu esqueci Ah, já era Ó Mas caça um torneto Que deu tempo de matar todos eles e? Ah Ah A chave a gente pegou ali com esse camarada A gente vai justamente pegar o O segundo ou o terceiro secreto Eu não sei quantos são nessa fase Enfim, a gente vai pegar mais um secreto Aí Bom, o que a gente tinha para fazer A nossa fase, a gente já fez Agora é só Usar os itens aqui que a Lara pegou Aquele cilindro, né? Para poder escapar A gente vai colocar o segundo cilindro A gente vai ter um vídeo atrás do outro E eu só vou parar essa gravação Quando a gente chegar na próxima fase Já vai ser provavelmente Alguma história nova A gente já encerrou a história desse artefato Está vendo? Ela tinha a intenção sim De salvar ele, está vendo? Mas ele Ele não quer Sei lá, tipo como se fosse um Ele quer pagar aqui pelo erro dele, né? Eu sou o Admiral Yarofev Do Impírio russo O Impírio russo Eu tenho servido A Lara respeita, né? Quer morrer? Quer ficar para trás? Então, beleza Eu é que não vou ficar aqui Aqui ele falando parece que ele está com um problema aqui O nariz empendido, não sei, né? Não, não tem problema Sim, problema Porque o alvo do alto Só pode ser aberto De dentro Este é o meu dono Para você, filho Eu lhe deixo Para um futuro E o meu dono Para você? Ah, essa parte é legal E o que eu posso lhe dar em troca, né? E acho que ele fala Conte a minha história Diga, né? Que eu fui um... Ah, aquela coisa do bravo guerreiro, né? Que você sacrificou Para ajudar o país Você tem a minha palavra É, rapaz A viagem aqui desses caras Foi uma viagem sem volta Tchau, admiral Tchau, admiral Aqui a gente vê que não tinha só a situação da água, não Esse poder que o cara ativa daquele artefato parece que acaba também explodindo tudo ali, né? Acho que aquele dia diz que a Lara pegou o artefato e colocou no local onde ninguém poderia achar, ou seja, não poderia parar nas mãos das pessoas erradas, né? Bom, eu não sei o que vai vir agora, tá? Porque essa parte eu não vi do camarada Enfim, vai ficar essa tela preta? Travou? Ah, tá Bom, aparentemente agora quem vai contar um dos feitos da Lara vai ser o padre Lara, quando ela era um slip de uma garra, estava ficando com Winston e sua esposa Foi ela que me contateu, como um fato Algumas problemas fora de uma das islãs Lanças estranhas, manifestações, esse tipo de coisa Eu pensei que eu poderia ser capaz de te ajudar, mas foi numa noite terrível como essa quando eu comecei Olha o arte, olha o arte, olha o arte desnecessário, eu não lembrava disso não E como eu poderia ser capaz de te ajudar? Então, as pessoas têm visto essas aparências fora da islãs Há conversa de Little Elsa na cidade, Bram Eu estou fazendo tudo que eu puder para manter esse gossipo de Lara Ah, você seria uma pessoa inteligente? Seria inteligente para a sua curiosidade draw-a para esse lugar E você tem alguma ideia do que poderia ser? Sim, para ser francos com você, não Mas, como o diabo trabalha para as mãos Aqui eu acho que é uma fase onde ela era bem mais jovem A gente vê que o Malara era bem jovem Bom Senhor, Bram Você não escolheu a noite por isso Tanto é que se esse aí for o mordomo dela, ele também está bem mais novo Cuidado, eu pego que nesta islã É o que você não pode ver Que vai te hurtar, Bram É hora de chegar ao baixo deste novo amigo Ela com certeza já está ali dentro do barco Não falei? Falou aventura lá, ela já está mergulhando dentro da situação, entendeu? Ela já mergulha de cabeça E tá aí galera, estamos aqui na próxima fase, tá? Eu vou deixar a lógica para o próximo vídeo, essa próxima fase aqui A gente pode ver aqui que é a Lara jovem, tá? Ou seja, é um outro conto, é uma outra situação, tá? Então é isso aí, deixa eu mostrar aqui estatística É... aqui, né? Você tem que ter aí 18 de 36 a essa altura do jogo, tá? Então, beleza Obrigado aí pela sua companhia Aquele abraço e se vê no próximo vídeo Valeu, fui! Tchau!